é bem pessoal do com não entregou a luna 2 e disse que o atraso será de um dia a terra 2.0 que seria entregue hoje ele anunciou inclusive o bloco onde essa nova blockchain que iria transformar a luna antiga em lunk e aluna 2 seria implementada acabou sofrendo atraso do com o fundador da rede apresentou a ideia da terra 2.0 e aos detentores de luna e conseguiu um apoio de 65.50 por cento dos votos para essa nova empreitada embora essa proposta tenha recebido toda aprovação da comunidade luna uma série de changes é apoiou e outras não apoiaram de balance a kraken várias atendentes líderes do mercado cripto revelaram que vão apoiar aluna 2 porém a expectativa de lançamento para o dia de hoje acabou sofrendo esse atraso e a gente imagina que seja alguma intercorrência normal de implementar é uma nova bloco tinha usando a estrutura da da antiga blockchain terra money que vai transformar o aluno antigo em lunk né que vai ser luna classic mas enfim essa nova aluna não vai ser apoiada por uma stable coin 100% algorítmica e como aluna antiga que era colateralizada com a ost e criou todo esse crash já que despegou de um para um a stable coin 100% do mercado algorítmica mas é um atraso que eu considero normal o mundo cripto convive com esse tipo de intercorrência e a negociação foi da luna antiga foi interrompida em boa parte das redes aqui por exemplo na web e 26 de maio parou a negociação as negociações pararam na baile também aqui aluna BUSD na baile se não aparece nem mais nada aqui na na trading viu justamente porque o mercado está à espera da Luna 2 então a gente imagina que seja uma intercorrência normal nada que vai que vá alterar a o desdobramento normal do lançamento da terra 2.0 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com sente gala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço